E a polícia está à caça de um bandido que invadiu uma perfumaria no Jardim Tamaracá, aqui em Campo Grande. O bandido levou mais de 15 mil reais em produtos furtados. Pelas imagens do circuito de segurança é possível ver o homem andando tranquilamente pela perfumaria e pegando os produtos das prateleiras. Com um pedaço de pano no rosto, ele veste uma bermuda, camiseta e chenelo e usa uma caixa de papelão para guardar os perfumes e desodorantes. O crime foi de madrugada. Foi uma vizinha que viu a porta do local arrombada e chamou a proprietária. Nem a grade da porta e as câmeras de segurança inibiram a ação do bandido. É triste, né? Você chega para trabalhar, trabalha dignamente, certinho. Você chega, seu estabelecimento está arrombado, roubaram a loja. Não é fácil, não é fácil, minha gente. Fácil não, ó. Tudo revirado aqui, gaveta. Trabalhando tudo certinho. Virar as câmeras. Olha lá, câmera virada. Não é fácil. Roubaram todos os perfumes, tudo aqui que tinha perfume na frente, só está as caixinhas vazias. Aqui embaixo também, era cheio de perfume. Roubaram todos os perfumes masculinos, todo o estoque de perfume masculino. Não é fácil, gente. É triste, viu? Segundo a proprietária, o prejuízo chegou a 17 mil reais. Bom, pessoal, capricha, galo. O lugar da vagabundagem é na cadeia. A gente trabalha, paga tanto imposto, a gente paga tanta coisa. E a vagabundagem solta, solta. Vai e depreda, invade, leva. Pessoal, é um soco no nosso estômago, que a gente fica refém. Enche tela, Ronald. Deixa o telespectador acompanhar as imagens, meu filho. Essa imagem que o telespectador vê. Olha a cara do bandido. É o bandido entrando no bairro Itamaracá. Atenção que o bandido está solto, hein? O bandido está solto. Região do Itamaracá. Vagabundagem solta. Lugar de bandido é na cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. Vagabundagem solta.